Olá pessoal da Suíça, é com imenso prazer que eu gravo esse vídeo para dizer que no dia 11 de junho estarei desembarcando aí, passarei a semana fazendo palestras e nos dias 14, 15, 16 estarei fazendo pela primeira vez na Suíça o curso de coaching quântico. O ano passado um grupo de mulheres estiveram comigo em Lisboa, foi um prazer muito grande conhecê-las, foi um trabalho muito transformador. Depois a nossa querida Jo organizou um belíssimo workshop no final do ano passado e eu quero convidar essas pessoas que já tiveram contato comigo para fazermos esse mergulho de novo nessa nova versão do coaching quântico e as pessoas que não conhecem o meu trabalho estão convidadas a entrarem, acessarem esse conhecimento da física moderna, da neurociência, da epigenética. São conhecimentos transformadores que certamente vão potencializar a vida daqueles que moram fora de casa e que naturalmente tem muitos desafios. São conhecimentos transformadores que vão contribuir para que você seja a sua melhor versão todos os dias da sua vida. Aguardo você, será um prazer encontrar e reencontrar vocês na Suíça. Um abraço.